Fala galera, eu sou o cantor Luquidon, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e dizer que no próximo vídeo eu estarei divulgando os canais parceiros. Então, se você quer ser divulgado aqui pelo cantor Luquidon, coloca aí nos comentários, hashtag, eu quero um salve. E aí eu estarei divulgando o seu canal, tá bom gente? Um abraço para o cantor Luquidon e até o próximo vídeo. Valeu!